e olha aí a grosso dessa aqui ó olha aqui ó essa aqui tem mais de metro em volta dela entendeu essa é alta e dá o que os nove metros 8 metros ó é isso aí vamos preservar nada de cortar nada de desmatar é isso aí você que não é inscrito se inscreva e ativa o sininho de notificação a mais vídeo